O inquérito foi concluído, nós vamos conversar agora com o delegado Rui Mubraga, responsável pelas investigações e que acompanha esse caso desde o início. Um caso que chamou a atenção, né? Os dois advogados que foram mortos dentro do escritório em que trabalhavam, foram mortos ali com tiros pelas costas, enfim, um caso chocante. Doutor, boa tarde, obrigado pela sua participação, pela presença com a gente aqui no Cidade Alerta. Quais são os próximos passos agora com relação a esse caso? Bom, com relação à conclusão do inquérito policial, é importante que se registre que a Delegacia Estadual de Homicídios, através da Força-Tarefa, criada em seu âmbito, composta por aproximadamente 50 policiais, logrou êxito em cumprir todos os prazos legais. Justamente para que possamos, com essa medida, evitar quaisquer tipos de requerimentos ou condicionantes jurídicos que possam prejudicar que esses indivíduos fiquem presos. Essa é a nossa ideia. Então, para que possamos evitar qualquer tipo de soltura, todos os prazos foram cumpridos, as diligências foram concluídas, os laudos devidamente juntados, e aqueles que estão pendentes serão remetidos diretamente ao Poder Judiciário, para que nós possamos, evidentemente, entregar ao Ministério Público um inquérito policial robusto e completo, para que a denúncia possa ser oferecida dentro do prazo legal. E quem são essas quatro pessoas? Qual o papel de cada uma delas no crime? Bom, para além do indivíduo que foi morto, um dos executores, como todos sabem, acabou falecendo em razão de um confronto com a polícia do estado de Tocantins, os outros quatro envolvidos foram indiciados na conclusão deste inquérito policial, por participação direta ou indireta neste bárbaro crime cometido. O outro executor, que é a peça-chave deste inquérito policial, encontra-se preso temporariamente, infelizmente confessa ter matado, inclusive ser autor dos disparos de arma de fogo que culminaram com a morte. Todos esses fatos narrados foram cotejados com a reprodução simulada dos fatos, que confirma e corroboram toda a aversão que já consta nos atos do inquérito policial. Para além do executor, também estão presos um casal, a dupla responsável por intermediar o negócio que envolvia a morte das vítimas, e o principal envolvido, o mandante, que foi preso também por policiais da DIH, em parceria com o Genarque da cidade de Catalão, também à disposição do Poder Justiário. Todos confessam parcialmente o crime, exceto o mandante, que fez uso dos seus direitos legais e permaneceu em silêncio, mas já há inúmeras provas, não somente testemunhais subjetivas, mas também provas objetivas, laudos, diligências de inteligência que confirmam toda a participação de cada um dos envolvidos. O mandante preso, ele teria oferecido quanto, hein, doutor, para que os executores pudessem cometer o crime, de fato conseguiram cometer, inclusive eles ficaram rondando o escritório alguns dias antes, analisando, estudando. Quanto que eles receberiam do mandante? Exatamente, importante pergunta, porque em que pese ser um pouco complexo, para que possa ficar bem claro para o nosso telespectador. A ideia era bastante simples, caso os executores matassem e ficassem impunes, eles receberiam 100 mil reais pelo crime bárbaro cometido. Por outro lado, no sentido diametralmente oposto, caso fossem descobertos, para que permanecessem em silêncio, como está permanecendo o Pedro Henrique até o presente momento, esse valor subiria para 500 mil reais. Então são cifras milionárias na mesma esteira da motivação do crime, ou seja, uma fazenda de 47 milhões de reais, que acabou culminando com o processo, e em razão da decisão judicial, o ódio começou a permear essa relação entre esses envolvidos, e infelizmente esse bárbaro crime foi cometido. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Cidade Alerta. Então, Silvia, os próximos passos agora ficam com a Justiça, a polícia concluindo o inquérito, quatro pessoas que foram indiciadas, lembrando que cinco pessoas estavam envolvidas no crime, eram dois executores, um deles foi morto no confronto com a polícia lá no estado de Tocantins.